Louvado seja o Senhor, nosso Deus, com Maria Santíssima, nossa Mãe, Nossa Senhora grávida, bem-vindo, bem-vinda a esses nove meses com Maria. Estamos caminhando juntos nesse itinerário de fé e de esperança com o verbo encarnado no ventre de Nossa Senhora. Quero só pedir a você que ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Você não curtiu, curta por favor esse vídeo, compartilhe-o com outras pessoas, tá bom? Então, deixe aí também nos comentários as suas intenções, coloque o seu nome, peça orações e estaremos sempre rezando por você. Vamos com muita fé iniciar esse nosso dia com Maria, Nossa Mãe Santíssima, grávida, invocando a trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E logo se lhe abriu a boca e soltou-se-lhe a língua, e ele falou, bendizendo a Deus. Lucas 1, 64 Depois que Zacarias escreveu na tabuinha, seus lábios se abriram. Miraculosamente, ele deixou o silêncio imposto pela mudez, sua língua se soltou, e ele emocionado louvou e bendiz-se a Deus. Seu choro comoveu a todos. Ao mesmo tempo, as pessoas ali presentes, de modo especial seus vizinhos, ficaram com muito temor de tudo o que estavam presenciando. Esse fato se espalhou rapidamente pela cidade e na região. Além do temor, as pessoas em uma atitude de contemplação se perguntavam, que será esse menino? Isso porque todos constataram que a mão do Senhor estava sobre ele. As notícias boas também podem ser divulgadas. Cabe a nós ver a beleza que nos cerca e partilhar a boa nova. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até o poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos pedir a bênção ao Senhor. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada e beatíssima Virgem Maria, Nossa Senhora grávida, desça sobre você, sua família, suas intenções, suas necessidades, sobre todos os seus, a alegria, a paz, a saúde, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom que rezamos hoje mais um dia de nossos nove meses com Maria, Nossa Senhora. Olha, meu irmão e minha irmã, não se inscreveu ainda? Inscreva-se em nosso canal, compartilhe essa oração com outras pessoas, pelo WhatsApp, para a família, inclusive amigos, também curta aí o vídeo e deixe aí as suas orações, seus pedidos de oração também, aí nos comentários, bem como também as suas impressões, seus próprios comentários, para que nós possamos saber o que você está pensando, tá bom? Muito obrigado, fique em paz, até amanhã, com as bênçãos do céu, com Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora grávida, que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém.